Tendo em vista o direito de isonomia e, portanto, o direito a igual proteção penal, a LGBTIfobia deve ser punida com o mesmo rigor aplicado à lei de racismo. Eu sustentei no Supremo Tribunal Federal, junto com a Maria Eduarda, os processos da criminalização da LGBTIfobia, nesse julgamento que foi histórico, que demandava ao Supremo realmente o reconhecimento do racismo social enquanto um crime abrangente a pessoas LGBTs. E a gente saiu vencedor. Você vai criar uma barreira simbólica de, tipo, não cometam esse crime porque vocês vão ser penalizados. Não é mais injúria, pena de um a três meses. É injúria racial, de um a três anos, no combate à LGBTIfobia. Agora a gente tem onde se apegar. Legenda Adriana Zanotto